Só existe um lado Quanto me esforçar, me superar, não ser medíocre Mas luta desgasta fé que já não mais sustento Não quero me ver reconstruindo cicatrizes E por isso eu não vou me entregar Minta o quanto der, chore se quiser Faça o que fizer, sempre estarei em pé E eu vou, sim, eu vou Sei que vou vencer tudo o que eu enfrentar A vida vai mostrar sinais a me guiar Ninguém vai me parar, esse é o meu destino A vida vai mostrar sinais a me guiar Ninguém vai me parar, esse é o meu destino Ninguém vai me parar, esse é o meu destino A vida vai me parar, esse é o meu destino